Oi pessoal, estou aqui trazendo vídeo para vocês que eu falei que eu ia trazer, né? Para quem assistiu minhas aulas online, terça e quinta, é o mesmo vídeo, é o mesmo slide, então não precisa se preocupar, tem as questões, tem os exercícios que a gente fez na aula online, quem esteve na aula online não precisa fazer as atividades, porque já está feita e corrigida, agora quem não assistiu minha aula online e não tem essas atividades, vai fazer aqui através do vídeo e vai me enviar por e-mail que eu vou disponibilizar com a escola para vocês enviarem para mim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre sistemas de enumeração, sistemas de enumeração decimal. Então começa aqui, fazendo uma, relembrando, tá? Lá do sexto ano, a classe, as classes, as ordens. Então nós temos primeira classe das unidades, classe de milhares, classe de milhões, aí vem classe de bilhões, classe de trilhões, assim sucessivamente não para. Então nós temos a unidade é a primeira ordem, a dezena é a segunda ordem, a centena é a terceira ordem e assim vai. Começa na primeira e vai infinitamente, tá? Eu acredito que vocês já sabem disso porque vocês já devem ter visto, viram isso, tanto não só no sexto como no quinto ano e no quarto também a gente fala alguma coisa sobre isso. Então aqui tem os exercícios para você fazer, tá ok? Vamos lá. Também tem exercício para você fazer exercício. Você vai parar o vídeo nessa página, vai ampliar e vai olhar e fazer. E vai me mandar, quem não assistiu ao online, quem não fez, manda para mim, tá? Aí aqui nós temos, observe o conjunto dos números naturais. Vocês aprenderam no sexto ano o primeiro conjunto, que é o conjunto dos naturais. É o conjunto de todos os números positivos, a partir do zero. Então nós temos aqui o exemplo, ó, esse nzinho é o símbolo do conjunto dos naturais, de todos os números de zero em diante. Porque os naturais têm começo, mas não têm fim. Ele começa no zero e ele vai até infinito, tá bom? Tem esse asteriscozinho aqui, significa que o zero não entra nesse conjunto. Você vê que ele começou a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dos números pares, você vê que aqui ele botou 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Também não tem fim. Vê que tem reticências mostrando que é infinito. Os números ímpares, a mesma coisa. Os números naturais primos. O primeiro número primo é o 2. É o único primo par. E os demais são todos ímpares. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 31 e vai embora. Também é infinito, tá? E nós temos aqui o antecessor e o sucessor. O que é antecessor? É o que vem antes do número que eu estou querendo. Por exemplo, eu quero o antecessor do 2. É o 1. E o sucessor? É o 3. O antecessor vem antes do número que eu quero e o sucessor vem após o número que eu quero. O que são números consecutivos? São números em sequência. Por exemplo, eu quero 3 números consecutivos do 3. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Eu quero números consecutivos do 7. 7, 8, 9. Números que se sucedem após esse número que eu quero. Então, isso é uma revisão do sexto ano. Aí nós temos aqui alguns símbolos que a gente usa. Que a gente usa. Igual, maior que, 2 igual a 2, 5 menor que 7, 1 maior que 0, 3 menor que 8, 10 maior que 5, 11 menor que 17. E 12 maior que 1. Você vai lembrar que esse símbolo aqui, ele, vou botar até assim, ele, esse lado aberto vai estar sempre para o lado maior. Tá? Sempre. Então, por exemplo, 5 menor que 7. O 7 vai estar aqui e o 5 vai estar aqui. Tá? 5 menor que 7. Ou 7 maior que 5. É a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Aqui é exercício. Você vai fazer. Você que não assistiu minha aula online, você vai fazer, vai colocar as respostas e vai mandar para mim por e-mail. Aqui tem 4 exercícios. Eles já foram feitos e corrigidos nas aulas online. Mas quem não assistiu tem que fazer e mandar para mim. Se você já assistiu, tranquilo, só veja o vídeo. Mais exercícios para você fazer. Tá ok? E se você tiver alguma dúvida, você não assistiu online e tiver alguma dúvida, o e-mail vai estar aí para você mandar para mim fazendo a pergunta. Tá? Ou então na próxima aula online você pode perguntar sobre esse e-mail, esse slide que a gente tenta resolver e tentar mostrar para você o resultado. Não pode ficar com dúvida. Mais exercício para você fazer e mandar para mim aquele que não assistiu online. Quem assistiu, nós já corrigimos todos eles hoje. Corrigimos alguns outros na aula passada e esses aqui nós corrigimos hoje. Tá bom? E tem aqui esse monte de probleminha muito fácil. Probleminha de quinto ano, gente. De quinto ano. Então, para vocês fazerem e aperfeiçoarem o conhecimento de vocês, ajudarem vocês também a fazer cálculo. Que é bom. Vocês estavam de férias, a mente fica meio parada. Para poder agilizar o nosso cérebro. Tá bom, pessoal? E até a próxima, nosso próximo vídeo. E na próxima aula online, eu já vou entrar com o slide 2. Ainda continuando no primeiro bemestre. Nós estamos fazendo revisão do primeiro bemestre do sexto ano. Ok? Ó, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Não esqueça. Quem não assistiu aula online, não fez atividades, tem que fazer e me mandar por e-mail. Coloca o seu nome para poder eu saber. Faça e me enviem. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.